Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Pra montar esse cenário, estou muito feliz Que ele está ao ar Tá bom? Eu conceituei esse cenário E foi muito difícil colocar ele Na vida real, vou deixar aqui o print Pra você ver como era pra ser E como saiu Falta ainda duas mesinhas, mas eu já estou Realizado, né filha A filha malu também está Realizada, ai meu Deus A filhinha Ai que cenário lindo, pai Vamos de análise do episódio 8 Da temporada 2 de The Kardashians Que se chama Nunca imaginei que veria isso Oh meu Deus, o que será isso? Eu não sei Eu sei que sou o Breno Moreiro Eu sou o Melê de Tretas Grincas Que sou arroba Breno Moreiro No Twitter, no Instagram e no TikTok Siga todas essas redes Sinta um brilho, ó Diferente tomar conta do seu corpo É porque você se tornou um cristal E com o seu brilho Você manterá esse ecossistema Funcionando Esse episódio Vai falar sobre O casamento da Kourt Vai falar sobre o Match Gala De Rika Dasha E também Um pouquinho do julgamento De Bulek Chulainer E ai começa Em Milão Com o Kourt Nature E eles estão cochichando Gente, pra quê? É pra Kourtney Sustentar o papel dela De que não liga para o reality? Ai baby, muito obrigada Por fazer tudo isso Não baby, claro Ai baby Ai baby Que preguiça Por quantos episódios Eles vão arrastar Essa coisa do casamento E ai eles começam a andar Na rua assim Do nada Vai fazer uma pose Se lambendo O povo ali, ó Tá olhando Meu Deus O que é isso? Ai o Travis Baby Acho que a gente tem que mudar De pose, baby E ai eles começam a andar Depois Mas assim, gente Um tanto de nada Com nada Ai eles começam assim Ai eu amo quando o povo Me confunde com o Travis Scott E ela E eu com a Chloe Aí volta pra Orlando Florida Que é onde Kika está Para experimentar O vestido da Marilyn Ô gente Nossa, que esforço em Kika Você tendo que ir pra Florida Pra experimentar um vestido E o mundo em chamas Kika da Archa Ela perdeu Ai eu tô de cabelo novo Fiz um botoque Não vai ficar liso assim Mas quando mais eu lavar Mais vai ficando Com os meus naturais cachos, né? É só pra ficar mais fácil De manter Ai a Mama Cris Tá assim Falaram não pra Kika Mas como eu sempre digo Se falou não pra você É porque você está falando Com a pessoa errada É o conselho que a Mama me dá E é um conselho muito bom, viu? Tente segui-lo assim Na medida do possível Aí a Kika ficou toda feliz, né? Porque a Mama Cris deu um jeito A Mama Cris se sentiu assim Com o papel de mãe reforçado Pra cima da Kika Kika, né? Ficou toda feliz Foi experimentar o vestido Colocou a Skimos Pra fazer a propaganda dela Nossa, a Kika não descansa, né, Malu? É sempre fazendo propaganda Das coisas dela Meu Deus do céu A minha bilionária Mercenária E a Kika desesperada Tipo, ai meu Deus Nossa, fiz todo esse esforço Pra vir pra Flórida Imagina, o vestido não cabe em mim E o homem lá O Chris O bombado maquiador Maquiador não Que faz o cabelo da Kika E aí o vestido subiu, né? O homem teve que levantar a bunda da Kika Ai meu Deus Será que eu coloco mais uns Skims? Eu quero a minha vision to come to life Ai, minha visão De Marilyn Monroe A minha visão do meu look Vim pra vida Ai, Kika Olha, a Mamacris é a xerecuda sim Ela conseguiu negociar com o povo Mas assim Tudo isso pra quê? O vestido não entrou, tá, gente? O homem levantou a bunda da Kika Remodelou ali E aí Meio que desceu Só que na hora de fechar Ficou igual uma flauda Como dizia minha avó Por quê? Ai, gente Que coisa horrorosa O vestido ficou com uma abertura desse tamanho Que literalmente é a Kika Ai, que bom Pelo menos entrou Kika Não Kika Você é louca? Não, não entrou Não serve em você Ai, porque eu fiz um sacrifício enorme De perder todos esses quilos Mulher Mona Você é maluca Com todo respeito Ai, gente Olha Essa coisa do vestido até hoje Eu não superei Primeiro Não ficou bonito Segundo Pra quê? Deixar seu vestido quieto lá A réplica Deu certo Pra quê que você vai usar O vestido original Ai, a Kika Ai, se a gente colocar um pelo assim Uma estola Sei lá Pra tampar Gente, qual a graça Nossa A Kika tá muito louca E ela tá assim Tão obstinada Como se a pobre Não tivesse o maior dinheiro do mundo Pra contratar um estilista Pra dar um jeito Do O que que ela ia vestir Volta pra Itália Courtney bebendo um suco verde Sem glúten E aí Eles foram Parece que num palácio Mas que na verdade É só o ateliê dos Dottie Gabbana E aí ela Ai, baby Acho que a gente Via se casar aqui Baby Ai, baby Pra que tanto com doce? Nossa Se não quisesse Que ninguém fosse na cerimônia Simplesmente falasse Ela passou todos esses episódios Que ela foi aí Fazer a prova de roupa Ai, baby Se a gente se casasse aqui Só nós dois Ai, então casa Ninguém tá te forçando a nada Mas Tem que ter um com doce Tem que ter um charminho, né? E aí chegou o Domenico Dottie Eu amo o sotaque italiano do Kingo Tudo bem que ele é podre, né? Mas ele é cheio dos trejeitos Ai, gente Eu tenho que expor os podres, né? Da Dottie Gabbana A mamã Cris Era já muito amiga do Dottie E aí, tanto é que O namorado dele é brasileiro Acho que ele chama Gui Siqueira E é isso A mamã Cris é muito próxima dele Do Domenico E aí essa amizade foi estendendo Pro resto da família E agora estamos aqui, né? Ele vestindo a Courtney Pro casamento E aí é uma conversa Que ninguém entende nada Tanto é que tem legenda Do tanto que o sotaque dele é forte Aí ele Portofino Deres paparazzi Pero Se vai Alasca Não tem paparazzi Pero Portofino Portofino Paparazzi Aí ele falou assim com a cor E também tem o restaurante Não sei o que Aí ele se tiver alergia Fica sem alergia A ela O Travis é vegano Fica sem ser vegano Fica sem ser vegano Aí pôr Uma marca que é podre, né? O que é Ignorar o estilo de vida do outro, né? Nada E aí na hora que ele vai levantar Pra chamar a Courtney Pra ver os negócios O vestido dela Gente Tem umas roupas Atrás dele Cor de sangue seco Eu sei que isso era moda Nos anos 2000 Mas assim Realmente Tudo precisa voltar Essa cor é feia demais A Carolina Polatia Que foi lá no Primavera Cantar com a roupa feia Desse jeito aqui E aí do nada Começa um casal A cantar uma música Clássica lá E eles assim E aí chega pra Courtney Experimentar o vestido Eu amo que a Courtney É desse tamaninho Acho muito fofo E aí o Domênico Segura aqui nos braços dele E começa a arrastar assim E aí mostra O primeiro véu Que é enorme, né? Que é o véu que a gente viu No casamento dela E aí eu pensava Que só tinha o vestido preto No casamento, né? Mas não Teve um outro Um vestido mais curto Só que Quando ele mostra aqui E ela experimenta O vestido é diferente Porque parece que tem Uma capa por baixo E depois entra mais coisa E aí O vestido Eu sinceramente Achei mais bonito Do que tava antes, tá? Que é um vestido Que tem um tule Que meio Que faz a saia dele Só que tem uma transparência Eu gosto dessa transparência Acho sim No glare Acho que dá Um refinamento Parece que ela tá de maiô Mas na verdade É um corpete E aí Um corset, né? Aí depois Tem essa parte Que amarra Uma calçola gigante E aí Uma saia meio Não é sereia Mas Como a Courtney Depois que Conheceu o Travis Virou roqueira Eu acho que é bem Esposa rockstar Esse vestido Eu prefiro Tá? Particularmente Que tivesse sido esse Só que o Domênico Ele empolga E aí ele começa E aí ele vai cortando Tudo no palco Do vestido Já no corpo Do cristal Sem glúten Tá? Aí depois corta Pro Travis E aí Gente O Travis não parece Banguel Quando ele fala? Eu acho muito estranho Que não aparecem Os dentes dele E a boquinha dele É meio murcha Aí fica assim Agora o estilista dele Chris Kim Ai Que homem, viu? Volta pra Courtney De novo Aí ela já tá agora Colocando o véu Ela vai colocar O véuzão E aí Já tá agora O Doty e o Gabana Lá na sala Com ela Ensinando Como que é O procedimento De beijar a noiva Aí eles vão Levantam o véu E esse véu é todo bordado A mão Liga pra Mama Cris A Mama Cris Quem responde É o Corey Fala Sua mãe tá tomando baio Não, mas você tá linda Porra demais Ai, baita lindeza E aí Quando a gente vê O vestido já tá todo curto Aí é o vestido Que a gente já viu Na versão final Que tem o corset A sainha de renda E um negócio por baixo A Mama Cris fala Meu Deus Nunca imaginei Que veria isso Temos aí O nome do episódio E aí a Mama Cris Meu Deus Nunca imaginei Que veria isso Você corta E a vestida de noiva E eu tomando baio A Mama Cris A energia de escorpião Dela, né Tudo é uma coisa Assim, mais sensual Né Corta agora Pra Chloe Com o Jeremy Scott Por quê? O Jeremy Scott É o designer A frente da Moschino E eu amo O Jeremy Scott Tá Eu tenho o tênis De asinha dele Queria comprar O tênis de ursinho Peraí que vou pegar O meu tênis de asa Pra você ver Como eu sonhei Com esse tênis Ai, é um sonho realizado Ai, como Eita, como é consumista Eita, como é capitalista Também agora Recentemente Que eu fui pra São Paulo Comprei o tênis da Sailor Moon Eita, como faz dívida Eu amo o Jeremy Scott Sou fã Achei muito legal Essa parceria dele De vestir a Chloe E a Chloe, gente Pelada assim Tá estranho Tá estranho Porque as pernas dela É igual de Barbie Mas A gente sabe Que a Barbie Não é humana, né Então Ver essas proporções Numa humana Fica estranho E ela tá com A cinturinha Uns culotão E as pernas Magrela dentro Na parte de dentro De rosto Belíssima E aí A Kika tá fazendo Uma trançona E eu fiquei pensando Será que a Kika Tá fazendo essa trançona Pro Met Gala De 2021 Que ela foi toda de preto E na verdade A Chloe Nesse mesmo Met Gala Mas deixou pra ir no outro E aí eles estão Aproveitando a filmagem Porque a Kika Não tava loura aqui Tudo bem que vai falar Que ela ia ficar loura Depois Um dia antes Mas Então tava só Experimentando esse cabelo Mas esse cabelo Não tem nada a ver Com o vestido da Marilyn E é mais parecido Com a roupa preta Que ela usou No primeiro Met Gala O vestido na Chloe Eu amei Só que eu queria Que ele fosse Só isso Colocou uma sluva preta Um cabelo feio Eu queria que ela fosse De coque E o Jeremy Scott Meu Deus Nossa Mas é um sonho Vestir você Chloe Ai que você é uma Cerela de cinema Eita como é bonita Ai que não sei o que E aí chega A nossa mami E a Mama Cris Já chega ó Mamada no gorô Ai a Chloe Mas você bebeu E a Mama Cris Assim Uai Eu bebi Porque eu tô passando Nesse negócio Nesse tribunal Que é essa tal de Black Child Enchendo o meu saco Ou eu fiquei com dó Da Mama Cris E aí começa a mostrar Uns desenhos Que o povo fez Lá da audiência Da corte Gente Que desenho Engraçadinho Assim Tá muito bem feito Mas é que eu saíra Tudo com a boca Assim ó De nojento Ó A Kika Já foi em muitos Met Gala A Chloe Tá indo no primeiro E aí Ela falou que fica nervosa Porque o povo Vai ficar lá Chamando o nome dela Eu zoei no outro episódio Mas eu fui no meu primeiro Tapete vermelho Que foi na verdade Um black carpet Do Corrida das Blogueiras Gente Tinha uma filona Eu vou postar o vlog aqui Mas já vou adiantar essa parte De muita gente E não sei se você sabe Mas Eu gravo Sem ninguém por perto Quando o povo me chama na rua Eu cumprimento Né Que é muito legal Mas eu sempre assusto E aí quando eu vi Aquele mar de gente E eu tendo que Fazer uma pose Pra um monte de câmera Eu assim ó Fazendo o dedinho Aí Eu acho que eu vou tomar Mais intimidade com a câmera Conselho pra minha amiga Que é Chloe Minha irmã E Treinar Pra tirar umas fotos Sabe Mais confiante Chegar mais preparado Que eu cheguei cedo Entendeu Que eu tava com fome Aí fui lanchar e tal Mas foi legal Tá Eu queria ter Feito outra pose Se não essa E eu acho que Tinha que fazer Carão Eu sorri Eu acho que o sorriso Traz uma inocência Sabe E Ali não era lugar de inocência Era lugar de preparo Glamour Eu tinha que ter feito A pose da Kika Né Não E ainda fizeram um vídeo Slow motion E falaram assim Vai revezando o pose Gente Do nada Eu fiz isso aqui Uuuuh Mas foi legal Ai quero ter mais Experiências como essa Muito obrigado Meninos do Diva E assistam Corrida das Blogueiras É a Corrida das Blogueiras Ai conheci tanta gente legal Olha lá no meu Instagram Solta a Chloe Depois Já vestida Com o pijaminho E Gente Como ela tá bonita Eita Como finge simpatia E mostra o dedo Pra câmera É o que eu falo Eu me identifico Com a lenda Corta pra Courtney De novo Gente Então se for lá Na pobre da Courtney Aqui Deixa a mulher aposentar Vou inventar de casar Né As irmãs Hum Vamos colocar isso No reality então E ela tá com uma roupa Eu achei belíssima Tá Parece um plástico Eu queria saber O que que é isso E como isso entra Nela Porque o trem Parece que é rígido Né Não sei E eles estão indo jantar Umas comidas desse tamanho Diz que tava bom O Travis Baby Ai o nhoque Baby Tá tão gostoso Tava com tanta vontade De comer o nhoque Baby Baby Eu comi tudo Baby 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 Ah E do nada Né Assim Ninguém Ninguém Perguntou a Courtney Mas ela resolveu Soltar um shade Pra Black China Falando assim Por culpa Da Black China As minhas irmãs Não estão aqui comigo E o povo Nossa A coisa mais Courtney Do mundo É você não ter comparecido Ao julgamento Mas assim A Courtney Não tava sendo processada Você acha que ela ia dar apoio Para as irmãs Entre ir para Milão Experimentar a roupa Ou ir para o julgamento Não A Kika tá problemática Nesse episódio Ela botou uma roupa Que imita uma sauna Pra ela correr na esteira Ai quero perder peso Nem que seja o peso de água Do meu corpo Ai que eu preciso ficar loura Em um dia Ai Kika Vem pra cair inocente Pra cima de mim Você não sabe o que é Botar uma lace loura E fazer o seu corre Deixa de ser dramática Mulher E a Kika tá assim Não Porque eu tô me sentindo Como se eu tivesse Sei lá Me preparando Pra um papel De filme Assim Como se eu fosse Uma atriz Dando vida a Marilyn E eu tô muito comprometida A mudar o meu corpo Pra entrar nesse vestido Quando a Lily Reinhardt Problematizou da Kika Eu falei assim Ai Lily Tanta coisa acontecendo no mundo Pra você problematizar a Kika Mas agora eu vou problematizar também Muito bem Ai Kika Nossa Que canseira Ai esse vestido Que não tem nada a ver com você Você não ficou bonita E ela assim Não Porque Gente Tô preocupada também Tem que acabar aqui Não dá A bicha nem suou Com a roupa de sauna Que ela tanto falou Não gente Que Tem que ir pro julgamento Eu como futura advogata Isso pra mim é muito importante Nenhuma escola Seria melhor Do que o julgamento Ali ao vivo Kika Toda surtada Eu acho Que a Kika Vê se você acompanha Esse pensamento aqui Eu acho Que a Kika Ficou noiada De perder peso Pra entrar nesse vestido Tomou raiva Das curvas dela E isso Desencadeou Na cabeça dela A necessidade De fazer Esse regime louco Que ela tá fazendo Ficar ossuda E diminuir a bunda Ela já tirou o peito Isso é evidente A bunda Eu nunca sei Às vezes parece grande Às vezes não parece Mas eu acho Que esse vestido Da Marilyn Engatilhou a Kika E tudo bom Vamos para Chloe E Mama Cris No Kylie Air Falando sobre O julgamento De novo Fala 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 E na verdade Não solta nada Aí chega a Kylie Belíssima E fala assim Ai gente vai pro Met Gala Tô tão animada Eu também Acabou Aí depois tem uma parte Da Mama Cris Com a Khloe No carro Mas assim Nada de legal Acontece É só a Khloe Querendo ser grossa Mas não sendo Corta agora Pra Kourtney Indo pra Nova York Por causa do Met Gala Aí eles vão experimentar A roupa Gente Que escanguiço A roupa dele É uma roupa construída E a roupa da Kourtney É a versão desconstruída A desculpa É igual quando você faz trabalho E depois tem que explicar O conceito Acontecia muito isso Na faculdade de design Que eu fiz Ai que a nossa roupa Só funciona junta É como se fosse uma conversa Diz muito sobre o nosso momento Né Juntos a gente funciona A gente gera essa conversa Esse debate Quanto mais foi mostrando A roupa da Kourtney Mais feia eu fui achando Não foi bonito Não foi conceito Foi apenas feio Para de querer enfeitar Que não sei o que Que não sei o que Ficou feio E mostra depois A Kika lá No banheiro do hotel Fazendo a descoloração Dela do cabelo Como se Nossa Fosse muito difícil Para ela colocar uma lace E aí coloca ela Para se humilhar Tá Colocando a cabeça Debaixo do chuveiro Para tirar o descolorante E ela Ai meu Deus Estou muito estressada Não Gente Você sabe né Eu trabalho muito Eu não vou dormir Descolorendo o cabelo Que amanhã é um evento Muito importante Sabiam que Eu não vou nem andar Com o vestido É só caminhar com ele Pelo tapete do metgala Ninguém pode encostar Ninguém pode me ver Eu não posso nem sentar no carro Kika F*** Pra esse vestido feio Você passou É vergonha Ai que preguiça E aí Ela tá comendo uma comida De novo Muito estranha né Alface Bacon Romã Nó A Kika é psicótica Juro Chega Sem Sal A Kika tá experimentando A roupa Eu amei que apareceu A Maguire Ai eu simpatizo com a Maguire Não sei porquê E a Kika apareceu lá Igual o homem de lata E foi aí que a Kylie tirou a inspiração Pra fazer a coleção do Mágico de Oz Enquanto isso A Kylie está sem a camisetinha Por baixo do vestido de noiva Fazendo assim ó Os beis são Reafirmando né O nome de cristal dela E a mulher está peituda né Peitos 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 E a Kika lá assim ó 42,58 Leila Com um monte de papel alumínio na cabeça E a Khloe De boassa Tomando sorvetinho dela E aí eu não entendi Por que a Khloe Tirou o Mega Sendo que tava tão bonito Colocou esse cabelinho De mística Molhadinho Eu acho feio tá Acabou o episódio aí tá E elas estavam muito tensas Porque o dia do Met Gala É quando elas iam saber Do veredito Do julgamento da Black China Aí já mostrou as cenas Do próximo episódio Elas indo ao Met Gala Ah sem sal Pedindo um balde Pra mijar Minha filha Entra dentro desse balde Fica lá Ninguém quer ver você lá No Met Gala Tá bom E aí temos A cena Pós-crédito Que é do nosso Cristal bem solto Nessa cena Pós-crédito A Kylie está falando Que ela é sim A filha favorita Da Mama Cris Belíssima E ela reconhece Isso Dizendo que As duas Têm uma relação Como se assim Não tivesse outros filhos Na família Só ela E a Kylie Eu amo O deboche Da Kylie Eu amo Ver a Kylie Sorrindo E é isso Gente Acabou Estamos no oitavo Episódio Esse foi Um tanto de nada Por cima de nada Recheado com nada Salpicado de nada Muito obrigado Pela sua companhia E Te espero No próximo vídeo Neném Tchau